Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canta e Fibra Beleza? Sou o Pessan, criador aqui do canal Vídeozão rápido pra vocês aí rapaziada Peço você que não é inscrito aí no canal, se inscreva Mais de 120 mil inscritos já Compartilha, beleza? Muito vídeo bacana pra vocês É... Instagram também, Instagram, Mundo dos Trincas Tem TikTok lá, mas eu quase não posto nada lá também, mas Vou começar a postar também, quem quiser seguir a gente também Facebook, só colocar Mundo dos Trincas Tem muita coisa maneira aí Muito conteúdo bom Tá? Rapaziada O pessoal tá me perguntando aí Nessa época do ano é certo que eles iam perguntar Né? Como fazer o trincaferro cantar de cara Tendo em vista aí que muita gente tá com o trincaferro novo Né? Tá começando a mexer com o passarinho Não sabe como botar de cara, acha que é muito difícil Tem aqueles caras que dão sorte, né? Meio resfriado, esse tempo aí doido É... Tem aqueles caras que dão sorte, né? Tem aqueles camarada que Pega um passarinho novato de tudo Nunca fez nada Dá o piste puro com água suja E o passarinho vai lá e na primeira puxada de cara arrebenta Canta pra caramba Né? Mas tem uns outros, rapaziada Que pelo amor de Deus Que o cara cuida Dá trato veterinário Faz de tudo E o passarinho não canta Né? Então, rapaz Deixa eu virar um pouquinho pra cá esse negócio aqui Então isso aí Muitas vezes é nem o trato Muitas vezes o passarinho mesmo que é ruim Ou muitas vezes também o passarinho que é muito bom E o cara não precisa de fazer nada Mas isso é sorte Como a gente não quer agir pela sorte A gente quer agir Né? Pela nossa sabedoria aí De tantos e tantos anos mexendo com o passarinho Né? Já colocamos centenas de passarinhos pra cantar de cara Torneio de São Campeão E muita coisa já Então A gente tem algumas experiências pra passar pra vocês E pra cantar de cara, rapaziada É aquela questão que eu sempre falo Né? É questão de Erro Tentativa Tentativa E acerto Então você vai tentar a primeira vez Vai dar errado Depois vai tentar de novo Vai tentar Uma hora você vai conseguir Mesmo que o seu passarinho for ruim Ah, tem gente que fala Nossa, não existe passarinho ruim Existe sim muito passarinho ruim Tá? Vou até fazer um vídeo a respeito Dos camaradas que criticaram o vídeo aí Porque um inscrito mandou um vídeo pra mim Onde tem o trigaféu dele Passando mais de 20 cantos no minuto E ele colocou um somzinho de celular no fundo Né? E muita gente falou Não foi só um nem duas pessoas não Ah, com som é fácil Ah, com passarinho estimulado pelo som de fundo é fácil Cara Não é Passarinho você pode botar som que for Se ele for ruim ele vai ser ruim E se ele for bom ele vai ser bom Então às vezes a gente usa esse manejo aí De botar um som O passarinho pra estimular Pra ver se ele vai cantar Pra ver o potencial dele na presença de outros Então às vezes você não tem como levar num torneio Você bota o som de torneio Pra ver se o passarinho Escutando aquele montão de trinca-ferro diferente Cantando Se ele vai Se ele vai cantar E às vezes explode ali A sequência de cantos Passando 20 cantos no minuto Qual passarinho que vocês já viram assim de perto Né? Tirando os passarinhos muito caro aí Passando 20 cantos no minuto 25 cantos no minuto Você pode botar som de celular Você pode botar o som que você quiser É difícil Entendeu? Tem passarinho que passa 6 cantos 5 cantos E passarinho que passa 2 cantos no minuto Então O som de celular Falar que É parâmetro Pra saber se o passarinho é ruim Ou se é bom Isso aí não existe não, rapaziada Tá? Mas eu vou fazer um vídeo a respeito sobre isso E Como eu tava falando pra vocês Pra cantar de cara É tentativa Tentativa E uma hora acertar E como que eu começo Fazendo isso? Tá? Eu tô até com um passarinho novato aí Tá? É... Ainda não foi revelado Mais pra frente nós vamos revelar Passarinho muito rápido Muito novo Nunca cantou de cara Nunca foi colocado E quando eu for fazer esse manejo com ele Como que vai ser? Eu vou pegar esse pássaro E vou colocar Ele encapado Pra escutar o outro Se eu ver que ele abri encapado Né? Aí sim Eu vou começar a deixar ele A perceber a presença do outro Né? Uma coisa ele perceber Auditivamente Que é escutando o outro Outra coisa ele perceber Que ali além de estar Escutando o outro passarinho Tem a presença física do passarinho Né? Tem outro passarinho Ali perto E ele tá vendo esse passarinho Onde muita gente erra O passarinho Esse vídeo vai ser rápido Rapazada Deixa eu ver quantos minutos faltam aqui Porque minha bateria tá acabando É... Então Vai resumir aqui Tem gente que erra no seguinte O passarinho vai na capa pra cantar Chega lá O camarada ele Ele acaba Abrindo o canto Daí ele já vai Já atira e já mostra O passarinho corre Nunca mais canta Então A segunda fase do manejo É presencial Tá? Então Depois que ele abrir os cantos aí Na capa durante algumas vezes Que você vai mostrar Esse passarinho Pra outro Né? Então A partir do momento que vai me mostrar pra outro Também tem uma certa distância 5, 10, 15, 20 metros Entendeu? Aí Abrindo esse canto pro outro Sem a... Bateria acabou aqui rapazada Mas resumindo aqui É... Aí esse passarinho Quando ele vai Né? Sem a capa Né? Que ele vai abrir canto pra outro Aí você vai começar É... Mostrar esse passarinho Pra ele ver Que tem uma presença física De outro passarinho Né? E esse passarinho Vai poder causar Algum dano pra ele Se caso Se fosse na natureza Por exemplo Eles iam Cantar Se aproximar E brigar Ali O seu passarinho Tem que ter a fibra Né? De aguentar Cantar pra outro Né? E no nosso caso A gente não quer que o passarinho Fique brigão A gente quer que o passarinho Tenha a fibra Pra cantar muito tempo E tenha a velocidade Pra dar mais canto Porque Quem ganha É o que dá mais canto Então Como isso é feito? A aproximação Ela é feita De forma planejada Né? Onde você vai aproximar Esse passarinho Se for um paredão Por exemplo Você vai colocar um Né? Que já esteja cantando Uns 15 metros De distância do seu Pode ser que ele vai Tá vendo Vai tá observando Ele vai tá Escutando esse outro trinca Né? Porém Esse passarinho seu Ele não vai tá Com aquela distância De ser amedrontado A ponto de correr Porque se caso Ele arrepiar o tupete Você vai ver Arrepiar o tupete Né? Você vai ver E vai tirar A tempo Então aquele trauma Não vai ser causado Né? De ser um passarinho corrido Né? E conforme ele for Ganhando confiança Mandando ordem O que que é mandando ordem? Como eu falei Você pega um somzinho De celular E bota o seu trinca ferro Você vai ver Que ele vai Disparar canto Né? Ele vai Com todas as suas Né? Peculiaridades Ele vai ali Dar o máximo de canto dele Botar 10 cantos por minuto 15 cantos 20 cantos Se for em cima de 15 É um fenômeno Né? 20 cantos Já é Nem se fala Então você vai ver O que que é a ordem Do seu passarinho Você vai conhecer Seu passarinho Chegou No momento Que ele está dando Uma sequência de cantos Por minuto Durante algum tempo Já Você vai falar Pô meu passarinho Está preparado Para aproximação Da gaiola Aí você aproxima Entendeu? Esse vídeo Esse manejo É um manejo Muito extenso Né? Poderia ficar horas Aqui falando Eu vou fazer uma parte 2 Desse vídeo Para vocês Tá? Então você fica atento Aí Se inscreva no canal Para não perder Daí a parte 2 Tá? Em breve Eu vou trazer Novos detalhes Mas a princípio Vocês vão fazer Esse tipo de manejo Beleza? Aproximação Capa E Tente observar Seu passarinho Qual é A A sequência De canto deles Que você vai entender O que que é a ordem Do seu passarinho Ordem de canto Beleza? Daí depois Quem quiser também Comentar aí No vídeo Embaixo Comentar fazer pergunta A medida do possível Nós não estamos respondendo em vídeo Valeu rapaziada Tamo junto